Me dá um tempo pra eu pensar Um papo reto quero levar com você O futuro nem quer saber Pra onde foi? Lembranças de nós dois Me dá um tempo pra recordar Dos velhos tempos Quero lembrar Sem rancor O silêncio não tem cor De neon para te acalmar O silêncio não tem cor De neon Cartas rasgadas Destinos encados Um beijo roubado Vence no futuro Pois nosso futuro Depende de nós Cartas rasgadas Destinos encados Um beijo roubado Vence no futuro Pois nosso futuro Depende de nós O silêncio não tem cor O silêncio não tem cor